Fala galera, belezinha? Aqui quem fala é Vitor Rizovas do canal 10 de História, tudo tranquilo? O assunto agora é o Egito Antigo. Vamos ver alguns elementos culturais do Egito, tranquilo? Política e economia já discutimos naquele vídeo ali. Tá vendo no canto? Então clica lá se você ainda não viu, pra você ver depois. Tá certo? Aliás, aproveita, se inscreve no canal e me pede uma aula. Belezinha? Ao final desta aula aqui, temos uma questão do Enem pra você responder. Ok? Bom, a religião egípcia era politeísta e havia a crença na vida após a morte. E os deuses eram antropozomórficos. Uau, né? Como assim? Olha lá, vamos com calma, tá bom? Politeísta quer dizer que acredita em vários deuses, não é? Isso quer dizer quantos? Nossa, vários? É, vários. Mas quantos? Sei lá, muitos. Tá? Um pro sol, um pra água, um pra lua, um pra noite. E assim por diante. O próprio faraó era considerado filho dos deuses, né? O próprio faraó tinha um status meio divino. Agora, deuses antropozomórficos. O que que quer dizer? Quer dizer o seguinte, eles tinham uma figura parte humana, parte animal. Antropo quer dizer homem. Zoo quer dizer animal. Não é isso? E depois, a vida após a morte, né? Que leva os egípcios a fazerem um ritual muito interessante. Por exemplo, a mumificação. A tão famosa múmia egípcia. Bom, pra mumificação, que não era feita só dos reis, né? Só dos faraós, mas também de altos funcionários do Estado, de sacerdotes e alguns outros grupos, eram necessários trabalhos de especialistas que levavam cerca de 70 dias pra finalizar a sua obra. Eram removidos todos os órgãos, né? Menos o coração. Interessante que sai tudo do corpo. Menos o coração, né? Sai até o cérebro, mas o coração fica. Depois de que o corpo é dissecado, ele é envolto em finos tecidos com óleos especiais pra essa tarefa de mumificar. Quatro recipientes recebiam os órgãos que eram tratados, assim como os tecidos que envolviam o corpo, por óleos e perfumes. Depois disso, se enfeitava o cadáver com amuletos, estátuas, né? E dependendo da riqueza da família, né? Ou dependendo do período da história do Egito em que a gente tá fazendo essa mumificação, né? Então, depende de como tá a família, depende de como tá o Egito, a gente vai ter mais ou vai ter menos enfeites e riquezas na Câmara Mortuária. Interessante, não é? Bom, a gente tem aqui uma forma de escrita, inclusive, adequada para o sagrado. Entre os egípcios, a escrita hieroglífica cumpre esse papel. Ela que geralmente contava nas paredes da Câmara Mortuária a vida do falecido. E também trazia passagens do Livro dos Mortos. Como aquela história de pesar o coração do morto no tribunal de Osíris, né? Pra ver se a pessoa foi pura, né? As outras formas de escrita egípcia são a hierática, né? Que é mais simples do que a hieroglífica, né? Porque ela é menos cursiva. E depois da hierática, a gente tem a demótica, né? Que era bem mais simples que as outras duas, né? Por ser quase que praticamente cursiva. Quase que praticamente sem grandes símbolos. A escrita egípcia foi decifrada apenas em 1822, veja só, por um francês chamado Jean-François Champollion. Ele recebeu transcrições, né? Da chamada Pedra de Rosseta. Dá uma olhada na pedra aqui. Essa pedra foi encontrada em 1799. É uma pedra que tem um decreto de um faraó e que foi escrita em três formas de escrita. Aí facilitou, não é? O grego, o demótico e o hierógrafo. Champollion, ele já considerava que cada hierógrafo era um fonema. E a partir da comparação dos nomes presentes nesse decreto, ele conseguiu decifrar. Essa é, sem dúvida, uma das descobertas mais significativas, né? Da história, a decifração dos hierógrafos egípcios. Um outro aspecto muito interessante da cultura egípcia é o papel das mulheres. As mulheres, né? Ou melhor, as questões de gênero, né? Como são chamadas as questões que envolvem o feminino e o masculino, né? São interessantíssimas e importantíssimas até os dias de hoje. Então, vamos dar uma olhada no Egito, né? Lá no Egito, as mulheres tinham uma característica incrível. Há diversas rainhas no Egito. Pois é, lá 5 mil anos antes do presente, ou uns 3 mil anos atrás, o Egito já tinha suas primeiras rainhas. Claro que isso tem uma relação direta com a forma deles pensarem, né? De eles pensarem, né? Portanto, uma relação direta com a mitologia. Ou seja, se há mulheres relevantes na sociedade, né? Ou tão relevantes a ponto de serem rainhas, é porque eles pensavam que isso era possível, né? E essa forma de pensar, essa ideologia, né? Está presente também na mitologia. Ou seja, a religião é um elemento muito importante se a gente quer descobrir a maneira das pessoas pensarem, né? Então, a sua forma de pensar é bastante definida pela sua religião. Não é? Pensa aí. Pensa na sua religião. Pensa nas coisas que você faz ou que você deixa de fazer em função dela, né? Em função da sua religião. Mas, peraí. Então, como é que era na mitologia egípcia? Bom, era assim. Olha só. Tem um exemplo. Vou te dar um exemplo da deusa Ísis, né? Deusa da sabedoria, deusa da família, né? Ela foi lá, procurou o corpo do marido que tinha sido esquartejado, esparramado por vários pontos do Nilo, né? O Osíris, né? E aí, ao juntar o seu marido, ao juntar e cuidar do corpo do seu marido, ela acabou se transformando na deusa da maternidade, né? Da sabedoria, né? E ele, Osíris, o deus responsável no tribunal dos mortos. Não é? Uma outra coisa interessante do Egito, sem dúvida, é a sua arte, né? Do ponto de vista da arte, tem uma característica interessante. O corpo da pessoa fica de frente, mas o rosto fica virado, assim como os braços e as pernas, né? Então, as imagens egípcias são simplesmente inconfundíveis. Elas são rígidas e possuem isso que chamamos de frontalidade. Ou seja, o corpo de frente e os membros de lado, não é mesmo? Eu aposto que você já fez aquela dancinha egípcia assim, não fez, né? Você já não brincou com isso, né? A gente sabe isso desde criança, praticamente, né? Mas os egípcios também são bons em matemática e física. E como você pode imaginar, na engenharia de construção, né? Na arquitetura. Cara, não é incrível, né? Não são incríveis as coisas que eles construíram? Olha só uma pirâmide. Veja como elas são gigantes. Repara aí. Olha a esfinge, né? Dá uma olhada nas proporções, nos tamanhos. Olha as pessoas perto delas, como ficam pequenininhas, né? Mas uma coisa que eu gosto muito é esse templo de Luxor, né? Esculpido direto na pedra, né? Da montanha. É impressionante, não é? Como que os caras fazem isso? Simples. Escravos e felaz. Mais escravos do que felaz, na verdade, né? Mas é incrível que a gente pode perceber o poder do faraó, né? Através dessas construções. Através do tamanho dessas construções. O poder era tanto, né? Que ele conseguia escravizar um grande número de pessoas e submeter um grande número de pessoas que faziam essas atividades, né? Para o funcionamento do império, um templo em louvor aos deuses ou os canais de irrigação, né? Olha só. A gente tem também a irrigação, né? Não tem a imagem aqui. Mas imagine a construção de canais, dos diques, das represas, né? E todas essas obras são construídas por escravos, né? Também por felaz, mas principalmente por escravos. Tá bem? Agora, por que será que se constrói? Justamente para isso. Para demonstrar o poder do faraó. Para esbanjar riqueza a partir da arquitetura. Para esbanjar poder a partir da arquitetura. Desde os tempos do Egito, ou seja, uns 5 mil anos antes do presente, uns 2 mil anos antes de Cristo, talvez 3 mil anos antes de Cristo, a arquitetura já era um símbolo de poder e de riqueza. Se pensamos que no Egito não tinha lá uma outra grande forma de ostentação, né? A habilidade do trabalho com pedra e a monumentalidade dos seus edifícios são indícios de riqueza, né? Evidentemente que a casa de um camponês não teria os mesmos recursos, as mesmas dimensões. Agora uma pergunta que todo mundo me faz quando eu falo de Egito em sala de aula. Professor, as sete pragas do Egito aconteceram mesmo? Como é que foi isso? Olha, a Bíblia é uma grande fonte sobre esse período, mas não é a única. Então, olhando para as outras fontes, o que dá para afirmar? A gente acredita que é possível que um grande vulcão tenha entrado em erupção no Mediterrâneo. E se não for um grande vulcão, foi uma grande erupção de um vulcão menor, não tem problema. Mas seguramente tivemos uma erupção nesse momento, nessa época. E aí, a partir dessa erupção, ela pode ter coberto o céu com cinzas vulcânicas, o que geraria a noite durante o dia. Assim como ela pode ter liberado gases do subsolo, o que pode ter contribuído para atingir a água de vermelho, e matando as pessoas que dormem no chão, se o gás for mais leve do que o ar, então os filhos mais velhos que dormiam no chão acabam morrendo, já que os mais novos compartilham o leito dos pais. Ou seja, é bem provável que essa erupção tenha desorganizado o funcionamento do Mediterrâneo. E mais ou menos, é mais ou menos dessa época, e também mais ou menos nessa época, a gente tem o mito de Atlântida, aquela cidade submersa, assim como é dessa época o declínio da cidade de Knossos, na ilha de Creta, que foi vítima de terremotos. Enfim, provavelmente alguma coisa aconteceu ali. Se foi Deus, ou por vontade de Deus, fica a seu critério pensar, mas com certeza temos evidências de que alguma coisa aconteceu, muito provavelmente uma erupção vulcânica. Tá bem? Belezinha? Gente, agora vamos fazer o exercício do Enem? Olha só. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale do Rei e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalhos nos canteiros faraônicos. Ou significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. O Alternativa D representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Ou significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Ficamos com a Alternativa A, não é mesmo? O que hoje é cultura, patrimônio histórico, era antes uma demonstração de poder para preservar a memória dessa cultura e nos dar uma lição sobre o presente. Esse é o papel desse patrimônio histórico, preservar a memória daquela cultura e nos ensinar sobre o presente. Não é mesmo? Galera, fiquem por aqui e nos vemos na próxima aula. Grande abraço, até lá!